Estou passando por aqui hoje para deixar uma refutação. Alguns que a gente vê na internet, alguns terroristas de internet aí, dizendo que vai faltar alimento, que é para os irmãos tomar cuidado, porque tem que estocar, porque vai faltar, não vai ter alimento, porque vai ficar muito difícil. Será que esse povo mesmo não lê Bíblia? Esse povo que está ensinando isso? Aqui na minha Bíblia e na sua também está escrito assim, logo ali quando o Noé desceu da arca com a sua família, no Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, a terra vai durar, mesmo na tribulação, a terra ainda vai durar e vai ter coleta. Enquanto a terra durar, quem está falando isso aqui não sou eu, é o próprio Deus que está falando para o Noé. Portanto, vai ter mantimento e não vai faltar mantimento. É só plantar que colhe. Enquanto a terra durar, sementeira e cega. Está vendo? Cega é o quê? Coletas. Coleta de quê? Arroz, feijão, milho, tudo que você plantar na terra, você vai colher. Mesmo na tribulação, não vai ter aquela coleta como tem agora, mas vai ter coleta, porque Deus é misericordioso. E tem gente aqui na terra, na tribulação, tem a nação de Israel que Deus ama, tem uns crentes que vão estar aqui resistindo o governo do anticristo. Então haverá coleta. Olha aqui, enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, coleta, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então não vai cessar de ter coleta, meu irmão. Deixe de dar ouvido a esses terroristas de YouTube, terroristas de internet. Vai ter coleta, vai ter mantimento, é só plantar. E se você não pode plantar, trabalhe, ganhe o dinheiro e compre, porque vai ter para comprar, meus irmãos. Então fica aí o dado recado aí a todos os irmãos, para não ficar perturbado com esses ensinos. Esses ensinos, eles são para perturbar a igreja de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.